Olá e bem-vindos ao meu canal então gente vou começar com essa imagem linda dessa pessoa muito linda top a Gabi Martins do carnaval em sapo cai olha em surpresa o look dela gente o que que vocês acharam eu gostei e mais uma coisa que eu gostei que ela passou o carnaval ou tá passar ainda o carnaval com a família dela e a mãe o pai a irmã acho que o cunhado também e avó e o tio e a tia que é uma coisa muito boa gostei mas o look nossa nossa eu não esperava esse look mas ela arrasou gostei desse look é uma coisa muito diferente a normalmente ela não vestir assim né mas esse look ficou bem gostei o que que vocês acharam e também não esquecem de inscrever no meu canal para vocês não perder nada liga as notificações também então a vovó dela também tava aí a se divertir muito é uma coisa muito boa ela tava aí curtir o show do belo então gente foi uma coisa muito bonita mas a mãe a mãe dela continua a comer para quem não sabe a Gabi gosta de comer a família dela toda gosta de comer então tá aí ela mostrar um pouquinho da comida que tem aí né no evento mas o look dela nossa senhora me surpreendeu muito e o que que vocês acharam comentem aí agora botão aí o like não esquecem inscreva-se no meu canal para você não perder nada tem mais vídeos aqui no meu canal sobre a Gabi como que chegamos aqui no carnaval e na mente gente não esqueçam o look de milhões eu acho o corpo o look a cor o sapato o cabelo tudo combinou muito mas muito muito bem gostei e se gostasse desse vídeo e até a próxima tchau